O Toyota Yaris é um dos carros mais aguardados do público brasileiro. E você vai ver agora como foi a noite de lançamento desse carro aqui em Fortaleza. Com você Camila. Depois do lançamento nacional, é claro que o Yaris tinha que chegar em grande estilo aqui em Fortaleza. Mas antes de ele ter esse grande evento agora, estavam muito ansiosos. Inclusive já estava no showroom, tanto a Newland como os próprios clientes estavam bem nervosos, querendo que ele chegasse logo. Me fala um pouco como é que foi essa semana que antes você deu ao evento. Então, como você bem disse, foi uma semana de muita expectativa. É um carro muito esperado. Não é de hoje, né? O Yaris já é um sucesso absoluto nos Estados Unidos, há muitos anos na Europa também. E todo mundo aqui, desde a gente que trabalha com a marca Toyota, quanto os clientes, amigos e amantes do setor automotivo, todo mundo estava esperando esse carro chegar. E quando ele chegou, nós fomos procurados por muita gente e revelamos o carro, mostramos para algumas pessoas, para que pudessem ter já o contato, né? Mas hoje é o dia do lançamento oficial em toda a rede de concessionários do Brasil. E uma das pessoas que não aguentou esperar o Yaris chegar à concessionária foi o Nonato. Eu fiquei sabendo que há duas semanas ele recebeu um e-mail da Toyota, fez um test drive na concorrência e comprou as Cegas no dia do lançamento aqui em Fortaleza, sem nem fazer test drive, sem nem ver o carro pessoalmente. Me fala isso, o que é que despertou o interesse do Yaris? É, a qualidade de Toyota, né? E eu já tinha possuído um Etios. Claro que a vontade da gente é possuir um carro melhor, né? Mas o Yaris chegou numa boa hora e o que mais me impressionou mesmo é no preço de revenda do carro. Entendeu? E ele até me confessou que mesmo já tendo comprado, não vai se aguentar, já vai fazer o test drive aqui na concessionária, porque o dele vai demorar um pouquinho, não é verdade? É, vai chegar daqui uns sete dias e amanhã eu já venho fazer o test drive. Vai ser maravilhoso. O engraçado é porque quando a pessoa compra o carro, às vezes demora 30 dias, o dele é sete e ainda assim não vai aguentar esperar, né? Vamos ter que fazer o test drive. Muito bom. E lembrando que o test drive é agora, é só do hatch. Todas as ações estão disponíveis e a ansiedade do sedã, como é que está? Mês que vem já tem gente procurando também pelo sedã? É verdade. Na verdade a Toyota até antecipou o lançamento do Yaris na versão hatch e o sedã ele chega daqui a um mês. Então daqui a um mês nós vamos ter mais novidades ainda aí para todos os amantes aí da Toyota. E se o Nonato está super ansioso por esperar sete dias, imagina o Manuel que está esperando o sedã e já está nesse namoro há dois meses, já soube que ia ter um lançamento e já pegou informações ao longo desse tempo, como é que está aqui no lançamento super, já assim sem aguentar mais pelo sedã que só vai demorar ainda um mês. Estou pedindo a Deus que esse carro saia logo, né? Eu fui muito bem atendido pela vendedora Tamiris que me passou todas as informações. Eu estou muito ansioso e hoje eu realizei o sonho de ver o Yaris, né? Não é o que eu vou levar, que no caso é o sedã, mas eu estou muito feliz pelo carro, muito feliz. E no caso aqui você vem do hatch, não quis já trocar e logo pegar esse compacto em vez de esperar o sedã, não? É, eu vou esperar mais um pouquinho. Então agora a gente vai aproveitar um pouco mais o lançamento, mas eu vou te avisar que eu já coloquei meu nome ali na lista para fazer o test drive que o André Marinho fez no lançamento. Agora chegou a minha vez e fica aí que é no próximo bloco.